Oi gente, pra quem não me conhece meu nome é Luana, e o meu é Karol, e nós somos do canal Tio Girl! Estamos aqui pra fazer um vídeo bem diferente pra vocês, eu vou explicar pra vocês, porque a gente não explicou nem nos stories, lugar nenhum ainda. Quero surpresa, entendeu? E a gente queria ter certeza que ia dar certo, então como agora a gente tá indo lá, tá certo? Agora a gente vai contar pra vocês. Point Hits é uma produtora de Santa Catarina, eles nos convidaram pra participar de um clipe, dançar o refrão da música. Então vai ser eu, a Karol e mais umas outras meninas aqui de lojeados, a gente não sabe certo ainda quem são, então a gente vai gravar o refrão da música, a gente vai participar do clipe, eu não vou falar ainda com quem é, tá? Nem vou dar spoiler da música, eu vou gravar o que eu consegui pra vocês, tá bom? Cara, a gente tá tão ansiosa, então vamos lá. Antes de ir pra gravação, a gente parou aqui na que eu tive, que é a agência do Elifas, ele tinha um presente pra nós, eu vou mostrar pra vocês, só que com mais detalhes eu vou mostrar em casa, mas olha que amor, gente, é da Latvida! Encontada com essa casa! Depois a gente vai mostrar com detalhes pra vocês, mas agora a gente tá, é, a gente tá indo lá pro local da gravação, que vai ser no banho aqui perto da nossa casa. Vão ser dois locais, daí o primeiro é a férias de casa, o outro a gente não sabe ainda, né? Vamos lá, férias. A gente tá morrendo de calor, mas a gente tem que ficar com o casaco. Isso, faz parte do figurino. Então, daqui a pouco eu te mostro pra vocês. E cai aqui primeiro, gente. Gente, cai aqui primeiro, ó. Hã? Aqui primeiro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não, não fecha nós, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. A gente já falou? Por que que... Não, não, a gente não contou. Olha só, a gente foi, nós e mais três meninas. A gente foi convidada pra fazer um clipe, né, e tal, pro Alex Ferreira. A música tá muito legal, já tá grudada na cabeça A gente vai dançar, fazer o clipe, né O ritmo dela fica na cabeça, tipo Um tempo Aí a gente já filmou a parte de todas nós Daí agora vai ser individual Só que aí e a Lu vamos ser juntas Ali tá a Ana, as guias estão lá E agora cada um vai gravar a parte individual A gente vai mostrando Tá escutando? Gente, essa música é muito top Eu acho massa Aí tá legal A Carol A Kef Se quer chegar um pouquinho mais E depois você dá pra você pegar ela Morri Estou morta Calor Mas é isso Ela se superou, ela desceu Sem cair, gente Ela está de parabéns Gente, a Lu tá fazendo a parte dela agora E vocês vão entender Quando tiver o clipe Que eu não posso falar, né Vai ser Não vou dar spoiler Mas vai ficar muito legal Porque eles tiveram uma ideia top Então por isso que a Lu não tá dançando nada Ela só tá aí mexendo no celular Porque será, gente Vai voltar, tá? Você quer começar a dançar logo na primeira Vai Tá, já estamos em casa Já chegamos em casa A Vá veio lá A Bibi veio dar parabéns pra Alie Foi o aniversário da mãe Isso Então a gente pediu de ir na Por isso que a gente tá indo lá buscar E a gente nem trocou a roupa ainda Justamente por causa disso Não deu tempo, entendeu? Foi muito corrido A gente teve que gravar recebido É Então Eu mostrei aqui ou não Vou mostrar quando chegar em casa A gente mostrou assim no carro Mas a gente vai mostrar em casa melhor Aí a gente tá agora pegando pizza Que nós vamos comer A pizza que a gente tá morrendo de fome Memoréi aniversário da manhã Que eu tá parabéns Com pizza de Basca Da Dinápolis Esqueci Basca Tô zoando Eu levei a bagunça do meu quarto Mas Isso daqui a gente ganhou da Lativida Veio leite semidesnatado Leite desnatado Leite integral Leite zero lactose Fiquei uma cartinha muito fofa Também veio creme de leite Doce de leite E o chocolate Olha que gostoso, gente Eu amo Eu amo muito, sério Olha essa caixa também que linda Muito obrigada, viu? Postei lá nos stories Completinho pra vocês Já foi cansativo, tá? Foi corrido Teve gravação de crepe Teve recebidos Teve divulgação Tomaram banho Teve janta E agora Agora vocês estão fazendo Os teminhas de inglês, gente A CCAA presente em nossa vida, né? A gatinha compartilhando Tudo em família Tudo em família A gente tá ainda tomando tererê Ah, estão tomando tererê E são quase São dez da noite já, né? Quase dez da noite Quase dez da noite E a Anny tá aqui com o nosso Também tema Isso aí Olha só Como é a nossa primeira vez Fazendo inglês A gente não entende muito Como é o negócio de tema deles Daí a gente não fez o tema É, a gente fez Só uma parte lá A gente não fez Que tinha que me afalar E aí a prof Hoje falou na aula Luane, cara Se faltam vocês duas Me mandar o tema Isso foi Ah, como? Vamos lá, gente Se virem Mas não sabia Que tema fazer É que eu não Esse negócio Como é a nossa primeira vez Então a gente não sabe Mexer 100% Então eu acredito Que a gente vai aprendendo Mexer e a gente vai Saber melhor Mas é isso aí Vida real Esqueceram de fazer o tema Vamos fazer agora, né? A gente pediu ajuda Para os universitários No caso do Juliano Muito obrigada O Juliano É, o Ju Sempre presente, né? O Juliano é um amor Era para ser um vídeo só Dos bastidores do clipe Mas como não deu 10 minutos Estamos aqui Enrolando, tá bom? A gente já terminou o tema E não é que eu estou de borrachinha Enfim A gente já terminou o tema De inglês Daí agora Como a mãe vai viajar Mas isso vai ser outro vlog, tá? A gente vai arrumar as malas Daí a gente pensa Ah, vamos assinar tudo aqui mesmo Isso, vai ser mesmo Então a minha mala Como a gente vai para gramado O clima lá É muito imprevisível Então a gente tem que levar Para frio e para calor, né? Então Como roupa de inverno Ocupa muito espaço A gente vai ter que levar Uma mala a cada uma A minha mala já está quase pronta Agora a gente vai arrumar Da Carol Porque ela estava editando o vídeo Enquanto eu estava arrumando E tipo, geralmente A gente A mãe leva uma mala só para ela E a gente leva uma mala Só para mim e para a Lu Tipo, porque a gente Não leva muita roupa, sabe? Isso, aqui tem uma mala Tem muita Só que dessa vez Vai ter que ser assim mesmo Vai ter que ser assim mesmo A gente, tá? Tipo, até tem um rio Não, a Lu estava me ajudando Arrumar as malas E olha isso, gente A Anne Gente, elas não podem ver uma mala Que elas já vão dentro Ela estava aí dentro da Anne Chuchu, minha vida Daí a Sandy está aqui na janela Ah, o Nala Dá oi, Nala Filho, lindo Olha a noite Que linda, gente Ó Viu? Falei? Boa, não Olha a Sandy Vou pôr meus moletons agora Moletons, moletons Moletons Enfim Ai, Deus Minha mala já está pronta Só falta pôr mais umas coisinhas, né? Tipo, escova de dente Sabe qual escova de cabelo Uma dessas coisas eu vou pôr depois Porque, tipo, eu ainda vou usar hoje, né? Mas eu quero mostrar pra vocês A beleza desse gato Né, Nala? Ah, filho Lindo Ai, gente Eu prendi meu... Não Gente, essa janela Do meu quarto, ó Ela é assim Aí a gente colocou Tipo, um colchãozinho Aqui pra eles E essa cerquinha Pra eles não fugirem, ó Tá vendo? Aí, nossa Eles ficam, tipo, demais Aqui na janela Demais, né, Nala? Principalmente tu Daí tu ir lá Até lá Pra eles ficarem E ficou, tipo, muito aqui Só que daí Quando tá chovendo Eles não deixam, né? Porque às vezes chove Tipo assim E molha Daí não pode, né, filho? Gente, vamos finalizar o vídeo Agora Porque a gente vai dar Big Brother E a gente vai terminar De arrumar as coisas E vamos dormir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Siga a gente Em todas as redes sociais A gente tá sempre Interagindo pelo Instagram TikTok A gente tem Kawaii Siga a gente lá no Insta E se por acaso Você só acompanhou Isso do clipe Aqui no YouTube E já sumiu dos stories, né? A gente fez um destaque Porque ficou muito legal Gente, eu tô louca Pra ver o resultado Ficou muito legal, juro Ficou muito show Esperamos que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau